Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET Vai Maridê, bom dia Bom dia Bom dia Muito amor Olha o outro em pé, mas tem Maria Olha o outro, olha o outro Rapaziada Olá pessoal Gente, nós estamos aqui Super triste com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul A gente está acompanhando no noticiário Fora o que a água fez Tem muitas pessoas E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos Continue assistindo Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Um beijo e até o próximo vídeo